Olá pessoal tudo bom hoje eu vou falar para vocês que eu tenho falado bastante sobre tópicos de privacidade no Facebook e hoje eu vou falar de um assunto que não tem a ver mas tem a ver com tópicos de privacidade para que depois vocês possam assistir o outro vídeo que eu vou colocar aí eu vou falar sobre como fazer uma lista de amigos no seu Facebook no caso você separar conhecidos de melhores amigos de família e por aí vai né então você vai entrar no seu Facebook eu vou estar mostrando aqui e você pode fazer isso quando a pessoa te pedir amizade também fica até mais fácil mas vamos na sua lista de amigos eu vou na minha aqui e olha só é muito importante isso muita gente às vezes não se dá conta do quanto é importante você fazer isso para sua privacidade você pode ver você pode ver que nós temos aqui o nome dos amigos a lista quando você passa o mouse aqui tá vendo está com estrelinha tá vendo essa estrela aqui é porque significa que eu adicionei na lista de melhores amigos e aqui nós temos também conhecidos Olha só se eu mudar para conhecidos ó a estrelinha vai sair significa que é conhecidos e não melhores amigos em que isso em que isso muda isso ajuda para que os meus melhores amigos tem a prioridade do que eles postam no Facebook de você visualizar mais facilmente percebe que às vezes tem aquele amigo ali que tá sumido no Facebook eu não estou vendo nada dele né e você queria ver porque é um amigo próximo talvez seja por isso comigo estava acontecendo isso inclusive tinha amigos que eram meus amigos de verdade eu não estava vendo nada que eles postavam quase eu tinha que entrar no perfil deles para poder ver porque a medida que muita gente vai postando muitas vezes você não encontra e assim fica mais fácil o Facebook vai dar prioridade para os seus melhores amigos então e isso eu faço eu separo de uma forma às vezes não só amigos pessoais mas eu coloco como melhores amigos aqueles que interagem mais comigo aqueles que participam das minhas postagens ou das coisas deles né porque tem pessoas no Facebook que parece que pede a nossa amizade por nada né porque é como fosse um elefante branco eles não curte nada que você coloca eles não comentam nada entendeu não nem sei para que que pede amizade e tem vários né e eu costumo separar em conhecidos esses que não interagem comigo então na aqui no nome amigos eu vou pegar aqui um amigo aqui aqui vou pegar aqui eu vou pegar aqui um amigo tá vendo aqui ó amigo eu vou passar aqui para melhores amigos ó eu posso colocar conhecidos se eu colocar adicionar outra lista tem a opção família nessa opção a pessoa que é seu familiar vai receber uma notificação que que você está pedindo para adicionar ele como um familiar só nessa opção nas outras não a pessoa não vai saber que você adicionou em melhores amigos ou conhecidos entendeu muito bem então aqui eu passei esse aqui para melhores amigos e deixa eu retornar aqui ó aqui você tem a opção de receber notificação outra coisa importante porque aqui ó nesse globinho aqui ó de notificações aparece as notificações dos seus amigos e também aquele balãozinho chato às vezes que aparece aqui toda hora aqui ó de um amigo que postou comentou é por causa disso aqui se você recebe notificação de todo mundo provavelmente você não vai ter muita muito sossego com ai aparecendo com esses balãozinhos que aparecem toda hora aqui aparecendo de vez em quando então se você selecionar aqui ó você pode clicar para não receber notificações aqui não quer dizer que você não vá ver o que você e o que ele publicou na página tem nada a ver vai continuar vendo você não vai receber a notificação no globo e nesse balãozinho e nesse balãozinho que aparece aqui correto maravilha mas eu vou deixar aqui ó esse aqui e conhecidos para aqueles né que não vão ter tanta prioridade assim mas você também pode receber ou não notificações no aspecto de não ver o que a pessoa publica aqui na página já é outra história já vem na parte de seguir por exemplo eu vou clicar aqui num amigo qualquer eu vou clicar aqui ó você vê que eu estou seguindo se você clicar aqui você tem a opção de deixar de seguir aí não é que ele vai continuar sendo seu amigo só que você não vai ver nada que ele publica na página mas voltando ao assunto da isso aí é a tarefa para outro vídeo a tarefa aqui da lista você vai separar todos seus amigos em lista pode dar um pouco de trabalho se você não fez isso separa aqueles que realmente interagem com você os que são conhecidos você separa porque vai ser muito importante para o vídeo que eu vou mostrar sobre as suas publicações a privacidade das suas publicações eu vou mostrar no próximo vídeo isso ok qualquer dúvida pessoal vocês podem deixar no comentário abaixo que eu respondo a todos quando der tá bom um abraço a todos e aí